Boa tarde pessoal, eu estou aqui mais uma vez gente, hoje nós viemos para a feira de troca e doação de mudas aqui da minha cidade, na praça H6, o nome da praça, eu vou lá para ver qual as plantas que já estão lá, pessoal trouxeram já, ainda vai chegar mais, que é cedo ainda, eu vou lá ver se eu filmo alguma coisa para vocês verem. 3 em 3 meses é realizada essa feira, tem castanha, aqui parece malva, tem música que eu não conheço, palminha que eu tenho no meu quarto, a babosa, a melissa, mais melissa feita, ponta mútu, também cheia de pão, muita melissa, pimenta, o pessoal está tirando, para depois fazer as trofas, as trocações, tem muita muda dessa vez, olha que lindo, parece o vidão, parece o vidão, feita disso? . . Muita gente me pediu. Vamos lá ver a cavalinha. Vou colocar a minha vida lá. Vou colocar a minha vida lá. Vou ver a cavalinha. Agradecer. A licrinha. Trouxe a licrinha para minha amiga também. Esse aqui chama... A cavalinha. Muito bom para os ossos, gente. Esse aqui é assim? Esse aqui é seu. Mais caixa. Um saião. Um saião verdadeiro. Tem lá na minha mãe. O que ele conhece? Isso pega a tome. Eu ganhei uns galinhas de gíria. Estou procurando o Necroton. Não acho. Necroton. É, eu preciso fazer isso para a chave. Não, você não pode filmar. É lindo. A dália laranja. Você vai ter que ficar de quarta nessa dália. Na minha mãe tem. Essa dália é dela? É dela, menina. Pode, pode baixar. Olha, menina. Orquíde da praia. Ela vai levar. Leva assim. Isso é raridade. Olha a oraponoba aí. Não, minha mãe tem. Minha mãe tem dela. Olha as budas de café. Será que é café, gente? Eu achei café. Olha. Buda de café. Parece uricum esse aqui. Aqui é as palmas. É, parece palma. Mais budas de café, gente. Olha os cafés aí. Isso aqui é murta de jardim. Ameixa. Oraponobis. Mais ameixa. Olha só. Está bem tranquilo hoje. É bastante araponobis. Pé de manga. Murta de manga. Murta de jardim. Ninguém atreve o poço ali. Café. Eu fui abrir a água do poço. Olha aí, gente. Muito bonito. Vamos ver se chega alguma coisa diferente. Vou mostrar para vocês. ver se é um pouco cortado o vídeo, porque a gente tem que ver se é um pouco cortado o vídeo, tem que cortar mesmo, tem que cortar mesmo, porque não pode sair as pessoas, né? Então, pessoal, aqui, aqui eu trouxe, eu trouxe licrim e trouxe açafrão, sacola, o açafrão, a pessoa, aqui capim limão da minha amiga plantada, aqui é colônia, colônia que está aqui dentro para fazer chá. E eu consegui trocar ali, eu consegui trocar ali, eu consegui trocar ali pela alosa, que a minha morreu. E aquela plantinha ali também, ó, minha amiga conseguiu aqui também, ó, essa suculentazinha. Esse açafrão eu que colhi, dos que eles que eu colhi, ó, ó, colhi bastante, olha só, essa raiz. Eu trouxe esse aqui, ó. Aqui, salsinha, ó, a malva, parece malva, não sei se é de cheiro, ó, que delícia, salsinha. Muito boa. Ai, pessoal, as mudas de pitai. Gente, eu mostrei um negócio legal para vocês que eu aprendi com a amiga, olha. Você corta a latinha aqui, ó, aí a parte de baixo também, ó. Ela vem aqui, ó, que nem que a água fica acumulada aqui no outro mosquitinho, tá vendo? Então, tá mais pronta lá. E ela fica única, né? Se fiz isso agora, começa a ser. Ah, é. Nem que passa, ué. Demora subir, tá? A babosa é pequena, é melhor que tenha essa babosa aí. Pode pegar? Pode, pode. Tem cana, se você muda de cana também, a lafava. Vai ser que dia agora? O Santuário é uma fazenda, o objetivo é reflorestamento, conscientização ambiental, educação, arte, né? Então é um projeto aberto do Santuário. Então o Santuário, a gente passa a gente pra parceria com eles, pra poder... Ah, eu fui preocupado. Parece que é meu amigo. Tá. Deixa eu colocar... Deixa eu chegar aí. Ó Maria. Obrigada. Já era, né? Já era, gente. Não, não, não. Não, não, não. Traça o que é? Aqui, ó. Já seguiu o coletivo em folhas. O coletivo em folhas já tá lá. Aqui consegui essa pendente, que hoje eu vou levar pouquinho. É só essa muda. Aqui é guaco, ó. Pra quem não conhece, muito bom vagrinho aqui. Não planto lá, porque dá muita ramada. Olha a moça aqui, ó. Tocando brêmio, louro, cebolinha. O coletivo. Um coletivo. O coletivo. O coletivo, ó. Deixa eu ouvir aí, minha fez. Deixa eu ouvir aí na bolsa. Que gracinha! Não sei se vai sair, tá certo? Amém. Obrigado.